E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as novas GeForce RTX série 40, com os vazamentos da 4090 e 4090 Ti. Funcionário do órgão de telecomunicações americano pede para a Apple e o Google tirar o TikTok das suas lojas de aplicativos. Uma nova GPU ARM que promete trazer Ray Tracing para mais smartphones Android. Um iPhone que reencontrou o seu dono depois de 10 meses perdido dentro de um rio. E muito mais do Loopcast que começa agora! E vamos começando então o Júnior da NET. Mas e o Loopcast! Edição 359, quase 360. Tá chegando aí no 360. E uma boa notícia para quem quer USB tipo C no iPhone. Parece que esse movimento das agências e dos governos está pegando uma atração global. O negócio começou lá na Europa, que eles são muito rígidos com as regras e gostam de... Geralmente o órgão europeu, a União Europeia na verdade, eles são um pouco mais atentos a isso ou pelo menos mais ativos. Exato! Porque estar atento a isso, até que tem outros órgãos também. Mas lá na Europa, eu me lembro, apenas um adendo aqui, em 2012, quando eu fui lá para a Inglaterra, para Londres, para fazer aquela fatídica bactéria, imagens... Não, não tem imagens. Mas quando eu fui lá fazer o unboxing do iPhone 5... Olha aí, o cara na fé lá. É, lá. Do iPhone 5, eu... Estou lembrando dessa história, vai. Então, eu lembro que era o Lightning. E aí, naquela época, era micro USB. E aí, eles obrigaram quem comprasse lá, ganhava um adaptador. Um adaptador de micro USB para Lightning, para você poder usar o cabo micro USB. Então, todo mundo que comprou ganhou um adaptador. Isso em 2012, há 10 anos. Então, agora essa história está se repetindo mais para o USB tipo C, para forçar esse padrão. E aí, não é adaptador, não. Teria que vir com o próprio... O próprio conector no smartphone. O conector no smartphone, né? Como é que é o conector? O conector no smartphone. Você entendeu? Aí, isso começou lá na Europa. Na semana passada, o Nanete comentou aqui no Loopcast também, que os Estados Unidos, lá no governo, estava surgindo esse interesse. Três senadores americanos já estão de olho também. Já mandaram uma carta lá para ver se isso emplaca nos Estados Unidos. E nesta semana, agora, a Anatel falou, opa, o Brasil também quer o iPhone com USB tipo C. Vamos fazer esse negócio acontecer. Que fique claro, não é só o iPhone, mas é que isso serve muito para o iPhone, né? É, exatamente. São smartphones, mas está se falando muito no iPhone. Até porque qualquer outro smartphone hoje, que não é iPhone, vem já com USB tipo C. É, tipo assim, é muito estranho vir com micro USB, não vem mais, né? Não, não vem. USB C. Nem os mais básicos de entrada. Não, o USB C já domina esse mercado. Então, fica meio que subentendido que é para o iPhone. É uma regra para o iPhone. Chega do Lightning. E aí, eles abriram uma consulta pública, que é a consulta pública número 45, para justamente avaliar essa situação. Assim, não é uma determinação que entra em ação imediatamente. Não, até porque é uma consulta pública. Exato. Todo mundo. Você pode ir lá, entrar lá e dar a sua opinião. Aliás, você deve fazer isso, porque cada governo está tratando isso de forma assim, o intuito final é o mesmo. Só que cada governo está fazendo de um jeito, né? Lá na União Europeia, que engloba vários países, já foi uma coisa que foi votada, já foi determinada e já vai ser aplicado já. Nos Estados Unidos, senadores estão se movimentando para ver se roda. Aqui, consulta pública número 45, que existe um documento chamado Informe 69, onde eles falam que a intenção, nesse caso, é a homogeneização, ou seja, fica tudo um padrão só. Para o consumidor ter um cabo só. É, um cabo só. E isso seria economicamente mais viável para o consumidor, para ele não ser prejudicado, ter que gastar mais dinheiro. E também para evitar o desperdício de... Para não gerar lixo eletrônico, para não ficar, ter que jogar coisa fora e comprar outra coisa, entendeu? Tem outras determinações também, no caso da Anatel, que seriam algumas informações na caixa do produto, como a potência mínima necessária para o carregador, né? Para o clube de tomada, se ele tem carregamento rápido, sem fio, etc. Tem alguns detalhes lá também. Aí, como é que funciona? Vai rolar essa consulta pública rolando. Se avançar, aliás, a consulta pública vai até o dia 26 de agosto. Desse ano. É, então tem pouco mais de um mês aí para o pessoal opinar. Se isso avançar, aí entra em vigor a partir de julho do ano que vem. É, na verdade... Não, desculpa, 2024. Exatamente. Não é nem do ano que vem. Você tem quase dois meses, porque até dia 26 de agosto são quase dois meses, né? E daqui dois anos, a Apple seria obrigada a colocar USB tipo C no iPhone no Brasil. E aí você pode ter se perguntado, mas por que esse prazo todo? Porque as empresas, elas começam a criar os seus produtos muito antes. Então, a implementação deste conector, ela teria que ter um tempo para aplicar a lei e aplicar o negócio funcionar, né? Eu vou te falar aqui, até 2024, eu acho que a Apple já migrou ou já tirou a porta. É, o que estão falando é que 2023 viria com o SBC e aí, a partir daí, não se sabe. Mas isso que está rolando é importante porque é uma pressão. Então, a gente tem uma pressão lá na Europa, tem uma pressão nos Estados Unidos, tem uma pressão aqui no Brasil. E a Apple já está... O pessoal ali não está falando, opa, se a gente não... Daqui dois anos não vai dar mais para vender Lite, a gente tem que mudar. Eu vou te falar coisa, eu não sei... Eu não tenho números, por exemplo, com relação à venda de iPhones aqui. Mas o mercado nacional, por mais que pareça algo não importante, é muito porque a gente tem um país enorme aqui, entendeu? Então, a gente realmente compra sendo... Comprando no Brasil, eu comprando fora, o brasileiro compra. Então, quem compra iPhone aqui, é óbvio que é 10% dos outros smartphones, mas existe um mercado grande, a Apple tem que se preocupar com isso, né? E essas... Esse documento aí da Anatel, ele não cita nada sobre carregamento sem fio. Ele é todo... Ninguém está falando ainda em padronizar o carregamento sem fio. Então, eu fico me questionando, às vezes, será que eles vão botar USB tipo C no iPhone ou eles vão trocar para o MagSafe? Porque, pensa o senhor Tim Cook. É. Quanto dinheiro eles não fizeram com o Lightning? O Lightning ainda existe, não, porque ele é prático, mas porque ele é proprietário. Qualquer empresa que faz um acessório Lightning, um cabo Lightning, tem que pagar uma graninha para a Apple. É deles esse conector, então? É verdade. Se eles fazem isso com o MagSafe, descobrem uma forma de botar dados ali também, alguma coisa ou viabiliza. Não, o iPhone só carrega para o MagSafe. Todo mundo que quer usar o MagSafe, MagSafe, tem que pagar para a Apple também. Então, talvez, eles façam essa migração. Essa semana, uma pessoa veio me perguntar, eu estava carregando meu iPhone com o carregador oficial da Apple, não sei o quê, só que agora eu comecei a carregar com o da Geonave e o da Belk. Tem problema? São dois exemplos de empresas que pagam, enfim. Pagam, é. Que tem que pagar para ter o seu conector. Então, ou seja, é realmente uma teta que a Apple deixa de mamar, entendeu? Mas é mesmo. Mas estou falando como mamífero, entendeu? Ok. Eu espero que sim, né? Porque se for um reptiliano mamando ali, aí é mais complicado ainda. Os reptiles não mamam. E nesta semana sim, temos comentários para ler. Ah, que bom, hein? Porque teve um intervalo legal aí nas gravações. Tem o tempo. Bate e volta em Miami, Orlando. Bate e volta. Vídeo de iPhone verde. Cadê o iPhone verde do Júnior Nanete? Não sei. O iPhone verde está aqui. Olha lá, o cara trocou a cor do iPhone, velho. Trocou a cor do iPhone. Que loucura. Mas isso aí é as magias do audiovisual. Valeu-se demais, Zanete. O Príncipe Shinobi, ele mandou mais dezão aí. Mandando só as estrelinhas, acho que quem? Para marcar presença mais uma vez, estou aqui para pedir música no Fantástico. Uma pergunta. Vocês sabem quando lança estão rumorado iPhone 14? Ó, vamos soltar uma previsão aí, Nanete, que a gente precisa comprar as passagens. Tá, então abre aí o final de setembro. Eu acho que ele vai ser anunciado no dia 13, segunda semana de setembro. Não, 13 de setembro, eles nunca fazem nada no dia 13. Não, então... Eles não fazem nem 11 de setembro, por um motivo óbvio. E nem 13. Porque é dia 13, eles não gostam. Hum, então... Rapaz, é que tem iPhone 13, né? Nessa semana aí, do dia 12 ao dia 16. E vendas no dia 23? Não, mas geralmente... Não, geralmente é na... O evento é antes do dia 10. Então dia 6. Pode ser. Aí a venda começa no dia 16. 16. Venda... É anúncio dia 6, venda dia 16. É que também é. Ou anúncio dia... 14. Ou 12. 13, 14 ali. Ou seria 14, isso é legal, porque iPhone 14, né? Eles podem até mudar, inclusive. E aí, venda no dia 23. Ou dia 16, ou dia 23 de setembro. As vendas devem começar. Não agindo de novo. Tá aí, é... Lupe Profeta. Vai ter no mercado. Aí eu tenho o Matheus Mendes também, ó. Primo do Marcos. Falou, e a rifa do boné do Lupe? Quando sai o resultado? Eu queria demais ganhar essa rifa. Então, eu preciso mandar um e-mail lá, só pra eles liberarem o sorteio. Porque eu mandei uma mensagem e não rolou. Mas eu vou fazer isso agora, hein? Semana que vem. Então, quem ainda quiser... Porque ele tá indo pro ar. Eu tô gravando e tô pensando. Então, ó. Tem aí até o dia 10 de julho, tá? Pra comprar a rifa do boné. Então, quem quiser o boné, compra. Ó, o Davi Romeu falou aí sobre o assunto do último Lupe Quest. Comentamos sobre as vozes do além, né? Da Alexa. Aliás, maravilhoso. Tambinei o do Felipe, que botou o molequinho lá do sexto sentido. É. Eu vi. Tava viajando e falei, meu Deus. Ai, caramba. Estava na Carolina do Norte. Eu olhei aquilo e falei, por favor. E o Davi falou, eu tenho a voz de vocês no meu Waze desde que vocês lançaram. Ah, então você é um pilotão? Tem um radar aí na frente, hein? Lembra dessa? Nossa. Bom demais. Regravem com os novos bordões. Vocês são top demais. Eu nem sabia que ainda estavam funcionando as vozes do Waze e do Lupe Infinito. Acho que é o Link, né? A melhor voz é a da mãe do Ralf. Mãe do Ralf e o Ralf. Foi o Sérgio que gravou. Com o Ralf, os dois juntos, cara. Melhor voz. Ô, Ralf! Já abasteceu o carro! Já tá pronto, mãe. Vamos embora. Ô, Ralf! Quem que é esse moço aqui que tá do meu lado? Tô dirigindo com segurança, mãe. Para de encher, vai. E o Lucas Pinheiro. Eu ouço gente morta. Ah, é a Alexa. Só a Alexa. É a frase. É, exatamente. E o Eder Cardoso Fernandes falou, a nova função da Alexa vai ser vídeo pra você armazenar sua voz. E quando você cansar de falar, você chama a Alexa. E eu fiquei imaginando, velho, esse comentário do Eder. O que é? Falei, tipo, imagina você tá numa reunião, você tá num Zoom, né? Falando, reunião da empresa. E você cansou de falar. Aí você ativa a Alexa e começa só a digitar o texto. E ela vai transcrevendo tudo pro... Quer dizer, ao contrário, né? Ela não tá transcrevendo. Ela vai lendo tudo e falando com a sua voz. Eu posso falar uma coisa. Eu respeito cada um. Mas isso daí, pra mim, é uma coisa completamente oposta. Eu canso de escrever. Tanto que eu só mando áudio. Eu não gosto de ficar escrevendo. Falar, olha, eu prefiro mil vezes falar do que escrever. Então, vai ser bom pra você quando você estiver sem voz. Ficou doente, tá sem voz, não pode falar. Digita tudo e aí faz uma mensagem de voz. Você ama mandar áudios de cinco minutos. Ele é parede do Marcos Mendes? Seis minutos. Bom, onze minutos, isso. Teve um dia que a gente trocou uns áudios que... Cabum. É. O que eu tô falando é cabum? Porque tá aberto aqui, ó. Isso se chama idade, entendeu? Cabum, caboso. Isso se chama DDA. Cabo, é o Distúrbio de Atenção. O cara tá aqui, tipo, aham. Ah, WhatsApp, ó. Ndesk. Microfone Shure. CCX. Mas tem uma promoção legal rolando no Cabum, já que você jogou a deixa. Então vai. Um SSD Kingston A400. Aqui é o Kingston. Pra quem quer fazer... Tá aí. Pra quem quer fazer um upgrade aí, ó. O SSD SATA de 2,5. Tá numa promoção legal. Olha aí, o SSD A400, 240 giga SATA. Saindo por 180 reais. Então não é NVMe, é SATA. Mas pra um notebook antigo, ou se o seu PC não tem nenhum SSD, é uma boa aí, pra deixar ele mais rápido. O link aí tá na descrição. Agora sim, cabum. Agora sim, agora cabum. E vamos começando as notícias desse Lupe Quest com as novas GeForce RTX Série 40. Essas GPUs que devem chegar ao mercado até o final do ano, se a história se repetir. Acredite ou não, já faz... Tem dois anos já na net que saiu a Série 30. Dois anos? E só agora o pessoal tá conseguindo comprar. Tem dois anos já que saiu a Série 30. Nossa, também foi passado com certeza. Com certeza, não. A Série 30, que a gente cobriu aqui no canal e tudo mais, saiu faz dois anos. Então, ó. A Série 40 tá chegando em breve e vários vazamentos estão rolando aí. Especialmente sobre a 4090. E aí, ó. Os leakers, os vazadores, postaram aí umas imagens, ó. O cara chama Moore's Law is Dead, ou seja, a Lady Moore morreu. E aí, ele postou aí uns renders de como seria, né, a RTX 4090 e a 4090 Ti. Essas seriam as Founders Edition da NVIDIA, mantendo o mesmo design da Série 30. E, assim, ela ocuparia, né, o diferencial aqui é que ela ocuparia três baias ali, três slots do gabinete. Os slots PCI Express de expansão. E um dissipador extremamente parrudo, né, esse negócio. Parece que esticaram a 3090. E o consumo da 4090 Ti pode chegar em 600 watts. Ou seja, você vai precisar de uma fonte aí de pelo menos 1.000 watts. Acho que isso vai ser o mínimo recomendado. Lembrando que a 3090 Ti chega a 450 watts. Então, essas são as últimas informações aí dos rumores. Parece que elas vão ser GPUs gigantescas. E vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né. Acho que é uma boa época pra lançar porque a mineração tá em baixa, né. O Bitcoin e o Ethereum estão derretendo. Então, talvez, dê pra comprar num preço legal. Aliás, falar em GPU, saiu aí também que o PCI Express 7.0 já tá pronto já. A gente tá no 5. Mal lançou o 5. É isso que eu falo. Mal lançou o 5. Vocês não viram nem nada. Tá pronto pra sair em 2025. E vai ser oito vezes mais rápido do que o PCI Express 5. Uma banda aí de 512 GB. Eita, nós! Um funcionário do FCC, na verdade, um comissário da Comissão Federal de Comunicações, que é o órgão norte-americano que cuida das telecomunicações, tipo a Anatel deles lá, fez uma carta, um memorando, uma declaração que sugeria, meio que solicitava, quase que mandava a Apple e o Google a retirarem da sua loja de aplicativos ou aplicativo do TikTok. E deu até dia 8 de julho pras empresas fazerem isso, ou pelo menos se manifestarem. E nesta descrição lá, ele traz vários dados. Vamos lembrar que em 2020, o ex-presidente americano, o Donald Trump, ele já tinha dito que o TikTok era um aplicativo nocivo e perigoso, e que ia contra a segurança nacional dos Estados Unidos. E aí os especialistas, na época, disseram que não, que não era bem assim, que não tinha como provar, que enfim, ficou aquele embrólio lá, e aí deu o prazo, o prazo foi estendido, e ele foi meio que esquecido, de uma forma discreta lá, né? Aí depois veio o Biden, meio que pôs panos quentes, mas o fato é que esse comissário tá dizendo que sim, o TikTok, ele fica olhando os dados dos usuários. Os funcionários do TikTok ficam analisando os dados dos usuários e com informações sensíveis. O TikTok, por outro lado, se defende, fala que não, 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 não. Que é o seguinte, tudo bem, o TikTok é uma... Eles pertencem a ByteDance, que é uma empresa chinesa, com sede em Pequim, a capital da China, só que eles falam que as informações de usuários norte-americanos não estão salvas em servidores da China, estão salvas em servidores fora da China, né? Porque é fato que qualquer empresa que está na China, ela está sob as ordens do governo chinês, e o governo chinês, por lei, tem direito de mandar e desmandar, fala, quero ver isso aí, então, segundo o TikTok, os usuários chineses, sim, as informações estão lá nos servidores, e aí se o governo quiser ver, ele meio que tem direito. Agora, dos outros usuários, não. Esses usuários estão em outros servidores. O fato é que ninguém consegue provar muito, mas esse rapaz, o comissário, falou que as informações são muito sensíveis, que passam por dados de navegação, pelo estilo da digitação das pessoas, se digita mais rápido, mais devagar, inclusive, dados biométricos estão sendo analisados por funcionários do TikTok, e aí é para as lojas de tirar. Então, agora está feita a salsicha. Vamos ver o que vai dar isso aí, eu quero só ver. Ah, mas as dancinhas são legais. Ah, mas as dancinhas são, desculpa, né? Os membros são legais. Para você ficar lá, fornecendo seus dados. Não, pega meus dados, está barato. Almoço é grátis. Eu que estou ganhando aqui. E eu continuo aqui no Loopcast falando sobre GPUs, mas agora na arquitetura para smartphones, porque a ARM acaba de apresentar a nova GPU ARM, que deve equipar os smartphones Android topo de linha. Na verdade, eles apresentaram duas novas GPUs da linha Mali, que já equipa os Snapdragons de hoje, e a nova flagship, que é a Immortales G715. Immortales é um nome bacana, hein, para GPU. E aí nós temos um desempenho 15% superior em relação à Mali G710, que é a topo de linha do ano passado, com um suporte para até 16 núcleos nessa arquitetura. E o diferencial é o Ray Tracing. Mas a Qualcomm já tinha falado que tinha Ray Tracing no Snapdragon 8G1, com essa Mali G710, não tinha falado isso. Só que esse Ray Tracing era por software, ele não era por hardware. E agora essa nova Immortales traz o suporte ao Ray Tracing via hardware, prometendo um ganho de desempenho de até 300% quando a gente fala de Ray Tracing. Eles também estão prometendo aí uma melhoria nos quadros por segundo, de até 40% também. Então parece que realmente a GPU para Android topo de linha no ano que vem, se usar essa, né? Porque tem empresas como a Samsung que já estão usando a GPU da AMD, baseado aí na arquitetura RDNA, né? Que aí é outra história. Mas parece que os flagships que vão usar o Snapdragon 8G2 com essa GPU vão ter um aumento bacana no desempenho gráfico. Agora só resta a gente saber se vai ter jogo usando Ray Tracing, se vai ter jogo que usa, porque jogo bonito em smartphone é o jogo mais bonito que você consegue pensar. Eu consigo pensar no Genshin Impact, mas colocar o Ray Tracing é limitar para muitas pessoas que jogam em celulares normais, que não são topo de linha. E o Diablo, Diablo Immortal, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi num smartphone. Mas pena que esse jogo é um jogo filho da p***. É um jogo caça-níquel, desgraçado. E o jogo é bom, o pior é isso, né? O jogo é bom. Mas tem mais de 15 moedas dentro do jogo para te confundir e fazer você gastar dinheiro. Não joguem esse jogo. Mas eu torço por joguinhos bonitos que tenham Ray Tracing. Uma história triste que aconteceu com muita gente já, de formas diferentes, mas já aconteceu. E está com o final feliz. Olha só. Um cidadão, em agosto de 2021, Owen, o nome dele é Owen Davis, ele estava ali praticando canoagem, numa canoa, com a sua noiva, e ele perdeu o seu iPhone, o iPhone X. Ai, coitado. Para muitos iPhone X, o iPhone X. Para muitos. Aí lá, blum, caiu lá dentro do rio, lá. Já era. Como é que é o efeito sonoro? Blum. Blum? Blum, caiu dentro do rio. Falei que era Tibum, Tibuche, Schwach. Aí, beleza. Beleza não, ficou triste, foi embora, caiu dentro do rio, fazer o quê? Vamos mandar uma equipe de mergulhador? Foi embora. Aí, alguns dias depois, Miguel Pacheco estava ali, no rio ali também, de repente, viu um iPhone boiando, flutuando. Ué, o que está acontecendo aqui, Brasil? Aí pegou esse iPhone cheio de sujo, com a salga ali, o iPhone X ali, achou estranho, deu uma limpada, secou o iPhone, colocou no arroz. Falou que deu uma secada, a matéria fala dry. Deu uma secadora. É, deu uma secada. Aí foi lá, deu uma secadinha do negócio lá. E aí, para a surpresa dele, a hora que ele foi carregar, falou, vou carregar isso aqui. O negócio carregou. Opa! Na noite, depois, carregou. E aí, ele ligou o iPhone, obviamente que pediu uma senha lá, mas aparecia a foto, de um casal. Aí ele falou assim, eu preciso achar, porque vai que tem aqui memórias, coisas sentimentais. Ele foi num grupo público, para você que não sabe, o Facebook tem grupos públicos. Tem um grupo público lá de, de, acessos e perdidos, e tem um lá de iPhone. Colocou lá, ó, achei esse iPhone no Rio e tal, eu sequei, carreguei, e tá essa foto aqui. Ficou lá. Ficou lá, ninguém falou nada. Isso foi em agosto de 2021. Seis meses depois, ele começou a receber, ele foi lá e viu que tinha mais de 4 mil acessos, esse post dele. E aí, duas pessoas diferentes, reconheceram Owen e a sua noiva, e entraram em contato, e aí fizeram a ponte, e não é que o senhor Owen, conseguiu recuperar o seu iPhone, 10 meses depois dele ser perdido no Rio. Olha que coisa maravilhosa. Conseguiu recuperar, recuperou o iPhone. Tudo bem, né? É, ligou lá, tava funcionando, beleza. Mas que história mais louca, essa da gente que você... Agora me lembra um sonho, nada a ver que eu tive, de ontem pra hoje, que me veio na cabeça, que às vezes você sonha alguma coisa, e você esquece, né? Ah, não disse que o sonho é você no outro multiverso, Então, o outro multiverso é mais energúmeno do que esse aqui, então, porque eu sonhei que eu tava voando drone. Certo, o drone, não você. Eu tava voando drone, assim, né? Você voando e o drone também. Não, eu tenho um problema com o sonho de voo, porque no começo do sonho eu consigo voar, depois eu não consigo mais, eu consigo só pular alto e caio. É que aí você, é que você não pode ter consciência que você tá voando. É, exato, porque aí você percebe, não, joga um pouco de realidade, você perde o poder, eu só consigo pular alto e sempre caio, entendeu? Não equilibrando o ar, é foda. Aí, tava sonhando que eu tava pilotando drone, Mini 3 Pro, e deu flyaway, ficou numa árvore lá, e eu ficava tentando pegar ele na árvore, não conseguia. Quando eu chegava perto dele, ele subia mais. Pode falar, é louco esse, rebelde, né? Então, então é muito louco. Aliás, por falar no Mini 3 Pro, eu tenho um recado, Nanete, desse drone, muito conveniente um recado, muito importante pra quem tá querendo comprar esse drone, ó, vai ter vídeo aqui semana que vem no canal, do Mini 3 Pro, e fiquei sabendo que, dia 14 de julho, vai ser o lançamento oficial, dele aqui no Brasil. Então, a DJI está voltando para o Brasil, oficialmente. Que bom, oficialmente. E aí nós teremos os produtos aqui, e parece que vai ser um lançamento super limitado, 300 unidades, mas num preço melhor que se você comprar em dólar. Ué, tá louco? É, não, eu já fiquei sabendo. Eu não sabia disso mesmo, é coisa boa. É coisa boa. Não, eu não podia falar ainda, mas já tô falando, e depois a gente relembra aí a galera. Então, terá, galera, fiquem ligados. Bom, agora um recadinho para o povo, Nanete, sobre o seguro de smartphones, que é muito importante, que a gente vem falando. Eu tô com o smartphone novo, inclusive eu preciso falar com eles, porque eu já tava no outro, eu tenho que passar por isso aqui. Preciso segurar esse aí. É o seguinte, Brasil, pra você que tá aí comprando um smartphone, trocando um smartphone, ou você que já tem um smartphone, não interessa, não precisa ser novo, o que importa é assim, hoje adquirir um smartphone, é um investimento, você concorda comigo? Cacau.com. você compra um produto que tem um valor alto, e você não quer, por exemplo, igual o rapaz que perdeu no Rio aí. Não, mas esse aí estaria coberto, né? É, tem acidente, tem a quebra, vamos falar, de quem estamos falando? Cacau.co, Cacau.co, lembrando que é com K, mas tem o QR Code aqui, e tem link na descrição, Cacau é o seguro pro seu smartphone, independe qual é o modelo, você entendeu? Você pode comprar um básico, você pode comprar o Fold, você pode comprar o iPhone, não interessa, o que importa é, você ter a comprovação que você comprou o produto, pode comprar inclusive, fora do Brasil, não tem que ser um iPhone que você comprou aqui, ou um Galaxy que você comprou, não interessa onde você comprou, o que importa é que você prove que você comprou, ah, você tem o pedido, por exemplo, lá do AliExpress, é a prova que você comprou, você tem a invoice lá dos Estados Unidos, é a prova que você comprou, tem a nota fiscal, é a prova que você comprou, aí você tem, você é coberto, tem algumas modalidades, a cacau, o senhor já está... Estou até simulando aqui, as modalidades, você tem quebra acidental, quebra acidental, que acontece com muita gente, vai que você não quer fazer o seguro, furto, roubo, não, só de quebrar, quebra acidental é uma modalidade. Roubo ou furto qualificado. Roubo ou furto qualificado, lembrando que, obviamente, tem que ter o mínimo de prova que você realmente foi furtado. E os dois? E os dois, você pode falar, eu por exemplo, eu sou um tipo do cara que eu nunca quebrei a tela do celular, então eu não faria dos dois, eu faria só roubo e furto qualificado. Sabe quanto que sai um seguro do iPhone X, esse aí do que caiu no Rio? R$66,00 por mês. Essa é a outra vantagem. Você faz tudo pelo site, o Will acabou de abrir aqui. Mostra o preço já, não tem enrolação não. Tudo pelo site. Você sabe quanto você vai pagar no seguro. E você vai pagando por mês. E aí, de repente, você não quer mais, você para, não quero mais, eu quero parar de pagar. Então você paga por mês. E a outra vantagem, esse preço que você deu é sem o desconto do Lupe. Tem o cupom de desconto. É, mas você está vendedor demais. Ó, use o cupom do Lupe, é Lupe15, está aqui, Lupe15, tem 15% de desconto ao fazer o seguro do teu smartphone. Então não perde tempo não, tio. É, caiu o preço, caiu o preço. Então aproveitem, o link está aí na descrição. Não tem enganação, você paga por mês, é tudo feito digitalmente, você não precisa falar com ninguém, você está coberto, é tudo aqui. Ó, maravilha, link na descrição aí o cupom sucesso. E é isso aí, Júlio Ardanete, agora nós estamos sendo forçados a encerrar o Lupe, porque acho que a obra aqui, ela está escalonando, já está rolando festa, está ouvindo a música? Estou. Eu estou ouvindo a música. O bom dessa obra aqui do vizinho é o seguinte, a obra mais feliz do Brasil. Ela começa às 7 horas da manhã, então não tem como começar a gravar antes disso, certo? Ela começa às 7, aí é martelada, é serralheria, não, acontece de tudo. Aí a hora que dá essa hora, mais ou menos 2 da tarde, eles partem do trabalho e começam a fazer uma festa. Todo dia é festa. Todo dia, cara. Todo dia liga um sozeiro, ou seja, eu não sei o que pode ser pior, entendeu? Mas está aí, rolou então, temos mais um Lupecast no ar, fiquem ligados aí, as lives, elas voltam no horário normal, é a partir da próxima semana, e os dois Lupecasts por semana também, fiquem ligados. Vai ter vídeo do unboxing do iPhone verde, 13 Pro do Júnior na net, vai ter vídeo da minha experiência, 8 dias com o ID.4 da Volkswagen, um carro elétrico, é verdade, passeando pela Flórida, e vai ter cadeira nova no próximo Lupecast. Opa, essa promessa é boa, hein? Essa promessa é boa, Brasil. Valeu, galera, até a próxima. Olha o like aí, olha o like aí, inscreva-se aí, e a gente se vê se é o Maracabado. Até a próxima. Tchau. E vamos começando então o Júnior na net. Mais um Lupecast! Edição? Eu me perdi, cara, fiquei olhando o Caldas aí, Edição 2. Olha lá. Ele é o Caldas, eu falo a Caldas. É o Miles. Miles Morales? Não, Miles. É o nome do... Tem ou é Miles? Miles Tales Prower. Miles Tales... Eu sabe que eu tenho um nome... Você disse que no Sonic 2, aparecia o nome dele, completo. Aí, desde criança, eu olhava lá, o nome é Miles Tales Prower. É Prower mesmo? Não sei. E eu não sabia falar o Knuckles, não sei falar esse nome. Prower. Hoje eu sei. É a Knuckles. Não, era tudo menos... Que Nucleis! Menos o que? Que Nucleis! Que Nucleis! Falava qualquer coisa, Knockout. Eu falava tudo menos Knuckles. Tudo menos. Tudo, tudo, tudo. Normal. É a época do Messenger. Que Nucleis! Qual foi o último jogo que você jogou no smartphone? Eu adoro um jogo que eu joguei, agora eu não vou. Em 3D? Nenhum, acho. Na minha vida. Então o que vai mudar a tua vida num Ray Tracing no smartphone? Nada. Na minha vida? Nada. Olha o jogo que eu mais gosto. Vou te mostrar pro seu jogo que eu mais gosto. De iPhone. Que eu mais gosto. O jogo que eu mais gosto, cara. O que você mais gosta? Você vai ver a qualidade do gráfico. Meu Deus. A qualidade do gráfico. É de propósito, óbvio. Ah, claro, né? É tíbia. É o efeito tíbia. É a jogabilidade. É o gameplay. É a história. Eu sou dono de uma companhia aérea e aqui, né? Eu tenho alguns voos. Eu tenho alguns aviões. Eu sou dono de uma companhia aérea. Aí eu fico... Aí o mapa, eu tenho licença em vários aeroportos aqui do mundo. Aí eu preciso ficar vendo... Ah, vale a pena levar duas pessoas ali. Aqui eu tenho dois caras em layover que eu preciso pegar eles aqui, entendeu? É LeFoot. Isso aí é LeFoot de avião. O que é isso, LeFoot? LeFoot era... Você tinha um clube de futebol. Ah, Cartola, Cartola. Você tinha um clube de futebol e era tudo no DOS, linha de comando, entendeu? Tipo isso. Então, vamos lá. Tipo isso.